Música Meu nome é Galene Júnior, sou instrutor da Bujincan e gostaria de notificar que o seu treinamento não deve ser baseado somente em vídeos e livros, que o acompanhamento de um instrutor qualificado é essencial para o seu bom aprendizado e desenvolvimento dentro da Bujincan. Gyaku-jime, estrangulamento reverso. Gyaku-jime, você segura a lapela, o Keiko-gi dele, desta forma. Agora a mão vai com os dedos por dentro da gola dele, a gente vai estrangular ele usando as costas da mão. Na verdade usa essa região, né? Segura, segura, pressiona. Então, segura dessa forma, outra mão por cima e estrangula. Essa forma de pegar aqui é para praticar, para prender esse estrangulamento, né? Então, uma maneira de praticar esse estrangulamento, né? Durante um ataque, a gente pode praticar contra um Fudoken. Então, ele me ataca, bloqueio, já agarro, né? A gola dele. Com a outra mão, eu entro aqui e estrangulo ele. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um Chitoken no joinha aqui embaixo para ajudar o canal. E para assistir o vídeo com a explicação completa dessa técnica, acesse o site www.denschosseries.com O link está aqui na descrição desse vídeo e também vai aparecer aqui em cima. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.